salve família bem-vindos ao canal joker farina joker na área pessoal com muita alegria e muita felicidade eu venho falar aqui para vocês division 3 a caminho tá bom estou aqui com um dos grandes personagens do division 1 e 2 meu amigo do ele tá até disfarçado aí tudo bem aí do como você tá cara salve agentes tudo bem tranquilo bem vindo aqui com vocês hoje bem vindo ao meu canal do seja bem vindo aí meu fiel meu fiel escudeiro um dos grandes em nome renomado aí quem não conhece o do não é verdade ele tá aí para fazer uma presença especial nesse vídeo até porque ele que viu primeiro essa notícia aí me reportou então não tem porquê não trazê-lo aqui também aqui no vídeo né então du seja muito bem-vindo a galera vai com certeza vai recebê-lo muito bem no meu canal obrigado pessoal galera se preparem que temos um anúncio gigantesco vou falar aqui ó respeito aqui do twitter da massiv que é um estúdio da ubisoft trazendo aqui aqui para gente pessoal vamos traduzir aqui o post aqui diz o seguinte pessoal vou até dar um zoom aqui para vocês que o julian garrett foi nomeado produtor executivo da marca tom clancy's de division julian supervisionará todos os jogos e produtos incluindo de division 3 de tom clancy liderado pela massiv game entertainment que está construindo ativamente uma equipe para o jogo pessoal que alegria que felicidade finalmente foi anunciado né cara finalmente foi anunciado o de division 3 nós né agentes né amantes desse jogo incrível dessa história incrível não poderia estar mais feliz do que hoje né pessoal hoje dia 21 do nove eu estou muito feliz com essa notícia agora claro não tem uma data ainda né pessoal mas só de dizer rumores aqui rumores não na verdade oficial hein que vai estar uma equipe vai estar sendo construído uma equipe para começar a ter aí a o o início de uma equipe para fazer o de division 3 hein do que você você acha sobre isso do por mais de não ser um anúncio realmente oficial ou seja a gente não tem uma data de lançamento não tem nada especificado como o jogo vai ser é cara só essa notícia que eles estão montando um time para montar ou começar a desenvolver o jogo já é muito emocionante né cara a gente gosta muito da franquia e também quase sempre carente à espera de novas mais curiosidades né mais conteúdo é sensacional isso é que a gente que gosta né nós que gostamos né os fiéis os fiéis players os fiéis amantes aí dessa franquia que tá lá sempre jogando cara é fantástico aí essa notícia essa notícia aí vamos dar uma olhadinha aqui nesse artigo eu vou até traduzir aqui para ficar uma melhor leitura né traduzir aqui para português aqui diz o seguinte ó do você colocou aqui vamos dar uma olhadinha juntos aqui ó aqui fala o seguinte julian garrett nomeado produtor executivo da marca de division então aqui fala que está de regresso a marca que ajudou a introduzir no mundo garrett foi nomeado produtor executivo do The Division brand e fará a mudança assim que Star Wars Outlaws um jogo que está atualmente supervisionando como diretor criativo quando for lançado e Gareth está animado para retornar para o The Division pessoal então parece que ele tá retornando aí para o The Division né entregando Star Wars ele já volta aí para supervisionar aí uma nova equipe para o The Division 3 pessoal e antes que se juntar a equipe de Tom Clancy The Division como diretor criativo associado em 2014 e foi o cara né né Du foi esse cara aqui você tava falando sobre o que esse rapaz esse julian aqui ele foi o que mesmo Du então esse julian sobre o The Division 1 eu não sei dizer mas o The Division 2 ele foi o cara que anunciou o jogo durante 3 a primeira aparição do jogo foi ele quem explicou como tudo ia ser como é que tava desenvolvendo e ele é um cara assim que é visivelmente perceptível o entusiasmo que ele tem com a franquia claro né ele é um cara que tem que vender ideia tal tudo mais só que realmente parece gostar mesmo e se dedicar sabe então esse cara entrando agora como produtor executivo né cara abre espaço aí nós temos conteúdo de muito mais qualidade daqui para frente com certeza e assim todos nós desejamos boa sorte né para sair aqui para que seja construída e que possa trazer jogos incríveis como foi o The Division 1 e o 2 também também foi um excelente jogo né mas não igual um né do um foi um algo assim absurdo um lugar especial no coração cara tem acho que talvez seja porque era um algum né galera nunca houve um jogo igual né mas enfim continuando aqui o gás está animado para retornar aí né a equipe do The Division e ele se lembra de ver a promessa em sua primeira revelação no E3 em 2013 aí o que o Dor mencionou aqui né lembra-me da promessa da jogabilidade do cup pvp os aspectos de rpg de um mundo aberto seu mundo parecia muito relacionável e muito realista como se você pudesse realmente ser um agente de mudança dentro dele depois que se juntar a equipe da Massive Entertainment a Ubisoft Studio a enviar a original em 2016 ele se mudou para Tom Clancy Division 2 como diretor criativo onde ele e sua equipe criaram uma nova aventura nas ruas de verão de Washington DC agora ele está de olho em Tom Clancy Division 3 bem como na infinidade de outros projetos ambientados no universo de The Division incluindo o jogo para celular o Tom Clancy Division ressurgência e o jogo de tiro de ação de sobrevivência Tom Clancy Division Heartland então parece que ele vai fazer parte do universo de The Division não só do The Division 3 né o que isso é muito bom né do com certeza ele vai estar encarregado de toda franquinha né a gente tem que lembrar que The Division não é um jogo independente já virou uma franquia isso faz um bom tempo e logo mais à frente no artigo tem uma parte que é traz bastante entusiasmo que é um foco que é um foco central de Garrett é construir uma equipe para Tom Clancy Division 3 que será liderado pela Massive Entertainment garantido que Tom Clancy Division 2 permaneça 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 bem apoiado e isso aí parece que não vai ser abandonado The Division 2 né o que é muito bom né muito bom com certeza não vai ser como o Division 1 né infelizmente né repleto de de hacks espero que não aconteça isso com o Division 2 né como está acontecendo com o Division 1 né mas enfim essa parte do artigo agora que a gente entra na mente desse cara desse novo produtor executivo como ele enxerga o The Division como ele enxerga como uma franquia bem interessante é interessante mesmo cara e podemos ter mais ó continuando aqui pessoal podendo ter mais de 40 milhões de jogadores mas The Division ainda está em seus primeiros anos como franquia há tantas histórias incríveis para contar lugares para explorar e pessoas para proteger uma linha fundamental enfatiza Garrett e que cada expressão do The Division precisa ser mais da mais alta qualidade acho que entregamos isso com os visuais de ponta de Tom Clancy Division jogabilidade incrível e prometemos ao jogador que eles não podem ter essa experiência em nenhum outro lugar o que é uma grande verdade verdade mesmo isso é uma grande verdade não tem igual né não tem acho que é uma flecha né um cupido parece que a flecha bate na gente a gente fica viciado e não quer largar mais e a gente fica e convenhamos o público do The Division é um público bem exigente né é um amor e ódio que acompanha paralelamente né cara a gente fala bem e fala mal um ódio e amor é uma coisa incrível isso é verdade mas aqui fala isso aí pessoal justamente isso que Julian continuará totalmente comprometido em fazer Star Wars Outlaw um sucesso tanto para a equipe de desenvolvimento quanto também para os fãs e ele permanecerá no projeto até o lançamento para garantir que o jogo atenda a visão criativa pretendida e fornecerá uma ótima experiência para os jogadores quando perguntado se há algo mais que os jogadores da Division saibam sobre seu futuro ele trouxe o talento das equipes de desenvolvimento da Ubisoft há um grande número de desenvolvedores talentosos atualmente trabalhando na marca e acho que ter mais consistência só pode fazer o trabalho de todos melhorar e cantar né aqui a tradução for cantar mas é com certeza é melhorar então é isso galera aí meu tô sem palavras sem palavras tô muito feliz né por esse conteúdo que vai vir aí pra todos nós amantes do The Division dessa franquia incrível e grande que a Ubisoft tem nas mãos e espero e desejo toda sorte do mundo para eles né correto meu querido estaremos aguardando com muita estima aí né cara vamos aguardar vamos aguardar e pode ter certeza que será um grande jogo como foi um como tá sendo dois embora com problemas né infelizmente todo grande jogo tem problemas mas isso aí a gente vai levando e vai jogando e a gente espera o melhor aí para o The Division 3 para Garrett e pela nova equipe aí do The Division 3 que vai estar sendo se formada tá bom pessoal inscreva-se e deixa aqui like ativa o sininho se você tem alguma dúvida se você tem alguma crítica se você tem algum comentário deixa aí embaixo inscreva-se é gratuito só clicar no botãozinho embaixo do vídeo inscrever-se tá bom galera e a nossa presença ilustre o grande do aí seja bem-vindo espero que você retorne mais vezes foi brilhante a sua a sua estreia aqui né brilhante do tô muito feliz aqui para você estar aqui no canal viu espero que você volte mais vezes claro sempre que tivermos grandes anúncios assim tá presente aí pessoal então tá sim então tá ótimo grande valeu um abraço pessoal fique com Deus a gente se vê no próximo vídeo valeu valeu valeu